Eu quero ver, eu quero me transformar de vez com você, eu já tô me cuidando automaticamente pelo meu autoconhecimento adquirido, ó, você é o bola, vamos lá, vamos passar lá. Vamos fazer, passar a lupa. Eu, Igor, eu vou. O Igor já tá zerado, esse Igor tá maravilhoso. Você tá um pouquinho calvo aí, hein? Eu já desisti, já. Não, eu vou te dar, agora você vai me ajudar, eu vou te ajudar. Sério, eu não quero pôr cabelo. Você não vai pôr. Você não vai pôr? Não. Ah, então vamos. Êêêê! Injeção no cucuruto do pagode. Injeção. Injeção? Na cabeça. 20 por, a cada 15 dias. Dá um barato. Dá um cabelo pra caralho. Dá um barato. Que legal. Aqui, ó, deixa eu ver, você tá com... Eu tô, ó. Aí, ó. A bunda de macaco, é. Não, isso é molha de resumo. Parim, parim. Eu queria ser calvo, sabe? Você quer? Você quer? Eu queria, e aí eu compro perucas diferentes. Entendi. Eu queria usar peruca, igual a Cleópatra, aquela que faz barulho e faz tsssss. Bumir, né? Bumir. Do advogado Paloma, já. Advogado Paloma, é. Mas vamos ver, eu vou brincar, então, Injeção. Tá bom. Eu vou te passar a fita. Tá bom. Tá bom? Minha mãe falou, passa babosa. É, brota, né? Brota cabelo. Vamos nessa, gordinho. Beijo, irmão. Amanhã, 2 da tarde. Tamo de volta. Beijo, valeu. Tica-ra-ca-cast. Ei, mãe. Tiga-raga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-t Obrigado.